Fala Tio Chico, boa noite, boa noite a todos lá. E aí Malone? Chico, vou tentar ser o mais breve possível, que da última vez meu ódio não ficou tão curto, né, da última participação, mas vamos lá. Vai lá, Malone. Chico, já havia até comentado com o senhor anteriormente, tem uma XZR 190, né, faço ali um trecho de aproximadamente 140 quilômetros no total e de volta pro trabalho, né, trabalho na região, moro na região metropolitana e trabalho na capital, né, trabalho no Belo Horizonte. Um trecho só de pista, tudo bem, a moto tem me atendido super bem, muito satisfeito com a moto, não me cansa nada, atende, né, não é uma 250, mas se precisar ali de fazer uma ultrapassagem em uma BR, né, ou numa alta estrada ali, eu consigo fazer com segurança, né, com um bom toque, moto excelente, me atendido, tô muito satisfeito. Só que hoje teve um caso específico, tio Chico, o rapaz tava comentando que a XZR 190 dele quebrou. Não entrou em muito detalhe assim e tudo, mas aí perguntado lá, né, na turma, aquele negócio, ele tinha colocado, tio Chico, o tal do comando, o comandinho. O pessoal até da 160 gosta muito de colocar, né, pra ter um desempenho maior ali na final, parece que aumenta ali, sei lá, uns 20 quilômetros a mais, alguma coisa desse tipo, dá um desempenho maior, né. Só que, tio Chico, se um mecânico, se um engenheiro que estudou 5 anos, depois de mais alguns anos, tá chegando um projeto perfeito de montar determinada moto, por que que o alheio unilateralmente vai lá e vai alterar, gente? Uma hora ou outra essa conta vai chegar, não fecha. Se a moto tá programada pra ter aquela finalidade, aquele final, se tiver dano a mais, pura, pra ele tiver alteração, uma hora ou outra vai quebrar. Então, eu acredito, tio Chico, assim como eu sempre, né, tomei muito por base os seus vídeos, como orientação, né, até pra me tomar determinado tipo de decisão, porque eu, na minha ignorância, eu prefiro a opinião de uma pessoa que eu acompanho e vejo que tem mais experiência que a minha, pra depois eu ir lá e tomar uma decisão. Até pra alteração, até pra aquisição de alguma moto, né, que é o nosso caso aqui, né. Eu peço mais, porque eu espero que o senhor, o senhor falando, o senhor consiga orientar esse pessoal, que esse tipo de alteração não funciona. Uma hora ou outra a conta não vai fechar e vai quebrar. Não vai dar problema. Né, tio Chico? Agradeço aí a atenção, novamente, mais uma vez, né, nunca vou cansar de parabenizar o senhor pelo conteúdo. Obrigado, Malone. O senhor inspira, orienta, né, e ajuda a gente a sempre tomar a melhor decisão, do que tratar de moto e da vida também, né. O senhor é um bom conselheiro. Muito obrigado, tio Chico, um abração, tudo de bom aí, excelente live a todos. Vamos lá. Malone, eu concordo com você e eu preciso pontuar duas coisas. Quando a moto é pra performance, você colocar um comando desse, beleza, show de bola. Mas a gente sabe que quando bota um comando desse, dependendo do profissional, vai dar zerda. Tem bons profissionais que podem colocar um comando desse e a moto, realmente, ela tem aí uma durabilidade boa. Mas, em tese, se a moto é pra trabalho, eu não recomendo botar nada disso, deixa a moto original. Porque o objetivo é trabalho. Mas eu entendo que os jovens querem colocar comando pra poder dar pau na raia-busa, semi-pau, semi-semi-semi-semi-pau na raia-busa. Coisas de jovens. Mas, jovens, se vocês querem fazer isso, colocar comando, coloca num profissional bom. Profissional que sabe fazer o serviço. Ou, pode até ter colocado num profissional bom. Então, bota óleo certo, verifica o nível do óleo, faz a manutenção preventiva. Porque não adianta você botar um comando desse e não fazer a manutenção preventiva. Porque, às vezes, até o profissional faz o trabalho certo, mas o proprietário que é jumento não coloca o óleo, não faz a verificação do nível do óleo. E aí, não tem moto que resolva. Não tem comando que resolva, como o Malone tá falando. Então, eu não sou contra, sabe, Malone? A galera fazer, aumentar a performance, melhorar a moto. Eu não sou contra isso. Eu não sou aquele tiozão quadradão que diz, ah, não bota não, porque vai se dar mal. Pô, se o cara quer ter uma motinho mais forte, puxou de bola, velho. Vai lá, bota o comando. Pô, eu sou fã do Paulinho Garage Hand, que ele faz isso com o Harley, velho. Os milionários de Harley lá, que gastam 100 mil só pra botar coisa na Harley. A Harley já custa 100, o cara gasta mais 100. Pra botar pra Harley dar pau em Rayabusa. E dá pau em Rayabusa, viu? As motos que o Paulinho Garage Hand, lá de Campinas, da Garage Hand, ele faz a performance, ele faz a modificação, dá pau em Rayabusa. Não tô brincando com vocês, não. A Harley, a jaca, só não faz curva. Mas dá pau em Rayabusa. Se botar no retão, a Rayabusa fica lá atrás. Por quê? Porque os caras querem fazer isso. É performance. Mas faz com o cara legal, faz com o cara que sabe fazer, que é o Paulinho. No caso das motos de menor cilindrada, faz com o cara que sabe fazer. Mas fez com o cara que sabe fazer, pô, segue a risca. Porque moto que você muda, você tem que ter uma atenção maior no nível do óleo, nas manutenções preventivas. Mas não pode dar mole, pô. Eu não sou o tio que vai dizer não faz isso porque vai dar zerda. Não, quer fazer, beleza, faz. Mas não é moto pra trabalho. Pô, moto pra trabalho, você tem que estar com segurança, pô. É o teu ganha-pão. Então eu entendo o que o Malone tá falando, tá, gente? Então você aí, garotada, você quer dar garotada aí, os jovens aí do Brasil, quer fazer, botar o comandinho, deixar ela mais esperta? Pô, faz, bota a primeira coisa. Tem que gastar dinheiro, botar num profissional que vai saber fazer. Fez isso, bom profissional? Agora mantenha a sua moto. Tem que ter dinheiro, tem que botar óleo bom, tem que verificar o nível do óleo, tem que fazer manutenção preventiva. A moto não fica lá, tipo, a deus dará, não, fi. Tem que cuidar, senão a moto dá pau, né? Beijo, meu Malone. E aí E aí E aí E aí E aí E aí